A luta nossa, até agora, ela foi simplesmente ecoagida, entendeu? Por entidades sociais, de governo federal do passado, que não deixava que a gente realmente produzisse da forma que a gente almejava. E aí, ficou aí um assentamento com essa dimensão, isolado aí, sem políticas públicas. E hoje a gente vê aí a salvação da nossa lavoura, na chegada do nosso presidente da república, trazendo a gente aí essa carta de euforia, considerada por nós. Música O Brasil lutará para que prevaleça, no mundo pós-pandemia, um sistema internacional pautado pela liberdade, pela transparência e pela segurança. Nunca vocês viram tanto recurso chegando nos seus estados e nos seus municípios. Nunca se viu isso. Música Música